A CIDADE NO BRASIL Acho que isso era um lugar de adoração para uma seita oculta Literalmente, acho que é a seita daquele panfleto Estão levantando ele Eca, que nojo Ainda bem que eu não estava aqui junto com o Lopes Ela está limpando o rosto dele, eu acho Essa é a inscrição Não tema aqueles que matam o corpo Mas são incapazes de matar a alma Não deixe Lopes te afetar Ele já causou problemas demais Certo, vamos com isso Jesus é pregado na cruz Acho que ele está carregando a cruz Ele está carregando a cruz Amém Olha lá Tchau, tchau. Tchau. O que foi que aconteceu aqui? López fez seu discípulo emparedá-lo e aí... A caixa de iso. Somente as mãos de quem é digno podem tomar o destino das minhas. Acho que é você, então. Ele nos fez de palhaços. Todas as pistas eram sabotadas. Tudo para mandar a caixa a triompédia. E as pessoas de Pai Chichi. Ele estava completamente consumido por ela. Tchau. 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 Eu não sei. Eu só preciso da caixa. Vai se fuder! Bom, acho que terminamos aqui. Amaru! Para! Solta ele! Deixa ele ir, e eu entrego a caixa. Lara, o que está fazendo? Já perdi pessoas demais. Eu sei que perdeu. Seu pai era brilhante. Ele foi tirado de mim antes que eu soubesse. Ele era meu amigo. Mas era obcecado, incansável. Você não o conhecia. Ele se recusou a ver o potencial de destruição em seu trabalho. Precisou ser impedido. Você mandou-o matarem. Ele teria levado o pai de ti a público. Tudo o que eu amo, tudo pelo que eu lutei, o meu mundo seria destruído. E quanto ao meu mundo? Ora, vamos, Lara. Você sabe que não é o mesmo? É, para uma menina de nove anos, eu era uma criança. Havia muito em jogo. Uma civilização inteira, centenas de anos de independência, milhares de vidas. Eu não tive escolha. Sempre tem uma escolha. Não é tarde demais. Você pode honrar o Nurato e restaurar o sol. A ameaça precisa ser erradicada. Você é um covarde assassino e egoísta. E você, Lara? Quantas vidas você tirou? E em busca de quê? Lara, vai! Para em ele! Saiu na frente! Saiu na frente! Cuidado! Mas que merda. Era o Hork? Que acabou de passar? Era. Acho que devemos chamá-lo? De jeito nenhum. Se a situação mudar, ele vai nos avisar. Espero que eu consiga ver quando eles tirarem daqui. O ar está queimando minha garganta. Comandante Hork? Mantenham esse canal livre. Mas, senhor, estamos ouvindo um tumulto a noroeste. A situação está sendo normalizada. Repito, mantenham esse canal livre. Hork desligando. 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 Obrigado.